Em 2018 eu comecei a produzir o conteúdo, por quê? Porque eu notei um pouco de escassez dessa área de pessoas que produzem humor com religião e tudo mais. Eu não via, eu via personagem de mãe, eu via personagem de pastora, eu via personagem de bêbado, motorista, dentre outras vertentes, mas eu nunca vi um personagem de uma mãe de santo, de um filho de santo. Então eu quis trazer esse conceito porque eu acho que a religião de matriz africana é muito escondida hoje em dia na sociedade. As pessoas abrem assim, mas não abrem em qualquer lugar. As pessoas não se sentem à vontade de dizer, eu sou de canoblés, não sentem vontade. Às vezes elas preferem dizer para as pessoas, ah, eu sou católica. Então eu criei esse movimento porque eu não considero minha rede social só uma rede social, eu considero um movimento de resistência. Então eu criei no incentivo de trazer essas pessoas à tona, de trazer essas pessoas à liberdade de se expressar com suas indumentárias, se expressar mostrando e batendo no peito. Eu sou de religião. Então é esse o papel, sabe? E eu tenho um personagem que é a mãe de santo, né, mãe Rita, que mãe Rita, ela combate fora e dentro. Porque a gente não pode dizer que só existe fora o preconceito. Às vezes o preconceito também, ele está dentro. Mas o preconceito de dentro é um preconceito de reprodução de quem está fora. Então ela combate todo esse preconceito ensinando as pessoas a conviver em harmonia. Que há, porque um é evangélico, o outro é católico e o outro é canoblésista. Então eu acredito que todos nós merecemos ter lugar, sabe? E eu sempre procuro gravar os meus vídeos com pessoas, com humoristas, influenciadores que não são da religião. Aí a pessoa fala assim, por que você grava com pessoas que não são da religião? Porque eu quero mostrar para as pessoas que o canoblés pode sim estar em todos os locais.